Música De vez em quando tem um prego no meio da rua, pneu, uma batida, uma panha mecânica e a gente fica esperando o outro Ah, quebrado, balança demais, o banco tudo solto Essa é a realidade de muitos passageiros do transporte coletivo de São Luís Não há unanimidade quando o assunto é qualidade Aliás, essa é uma palavra que muita gente nem ouviu falar São Luís tem uma das frotas mais antigas e mais velhas que tem no Brasil Eu conheço o Brasil todo e ninguém muda isso Música A lei municipal de número 3.430 de 1996 é clara No artigo 33 está expresso Não serão admitidos em operação veículos com mais de 7 anos de fabricação Os quais deverão ser substituídos por veículos com no máximo 5 anos de vida útil Só que não é o que se vê por aí A gente trouxe aqui para a redação placas de 3 veículos que estão circulando pela cidade E fazem importantes rotas pelo centro de São Luís A gente vai contar com a ajudinha do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública Portal onde é possível verificar o ano de fabricação de qualquer veículo A primeira placa, KMN2496, que faz a linha São Francisco, tem 18 anos de fabricação Ele é de 1998 A segunda, HPI6627 Música Faz a linha São Francisco, tem 14 anos de fabricação Ele é de 2002 E por último, KMQ4107 Música Ele é de 1996-1997 Faz a linha circular, anel viário 2 Tem 20 anos de fabricação Ou seja, pela lei, esse veículo já deveria ter saído das ruas há mais de 10 anos Os três veículos estão circulando livremente pela cidade Assim como eles, muitos outros nas mesmas condições ou até piores Veículos que já deveriam estar aposentados Substituir tantos ônibus antigos por novos não é tarefa nada fácil Até porque o problema foi se arrastando ao longo dos anos Somado a isso, ainda tem a burocracia e a morosidade que pioram ainda mais a situação Aí, o usuário do transporte coletivo de São Luís É obrigado a passar por todo tipo de constrangimento E ainda pagar por isso Música Nesse aqui, o ferro que serviria para os passageiros se apoiarem durante o trajeto Está solto e enferrujado A saída de emergência e a entrada de ar pedem manutenção Palavra que está distante da realidade de muitos usuários do transporte coletivo de São Luís Em 2014, empresários e prefeitura se comprometeram a colocar 500 novos ônibus nas ruas Após aumento nos valores das passagens A entrega deveria ser concluída no dia 31 de janeiro de 2015 Segundo a prefeitura, até agora foram entregues 371 veículos Em substituição de parte da antiga frota Apesar disso, os usuários ainda convivem com o risco iminente do aumento da passagem Esse é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís E a gente vem tentando falar com algum representante há uns 7 dias Mas ninguém quis nos receber Também impressionam esses dados repassados pelo Sindicato dos Rodoviários de São Luís Um ônibus custa cerca de 110 mil reais Por turno, um rodoviário arrecada em média 500 reais O que varia de acordo com a movimentação de passageiros Se somarmos esse valor nos três turnos, um ônibus arrecada 1.500 reais por dia Sem contar com as passagens vendidas para estudantes e vale-transporte Ou seja, por mês são aproximadamente 45 mil reais arrecadados por um único veículo E em três meses o empresário teria o valor para repor o investimento feito na compra de um coletivo novo Lembra daquele ônibus que está há 20 anos circulando? Pois é, fazendo essas contas, ele sozinho arrecadou durante esse tempo todo quase 11 milhões de reais A começar pela frota que tem que ser renovada As condições dos pontos finais são péssimas Hoje nós não temos pontos finais, a maioria dos pontos finais não tem um banheiro adequado E com mais de 40% da mão de obra feminina não tem um banheiro adequado E sem contar com isso também tem a questão do horário Que não tem como o motorista cumprir determinado horário Fazendo com que ele não tenha os 10 minutos de descanso Quem depende do sistema tem a impressão de estar estacionado no tempo Porque os direitos demoram a chegar e quando chegam já estão ultrapassados Na verdade hoje o transporte está uma verdadeira bagunça E quem está pagando e continua pagando E na época eu disse essa discussão jurídica vai se estender E o consumidor é que vai estar todo dia na parada Esperando um ônibus sucateado, correndo um risco super lotado Correndo um risco de vida, tanto na parada quanto dentro do coletivo Porque não é novidade para ninguém que os coletivos aqui de São Luís Não tem condição de rodar nas condições que estão